Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Você foi nada? Começa agora, se arrume-se comigo para um date. Gente, hoje é o meu primeiro date do ano, entendeu? O meu primeiro date. Eu vou gravar vídeo porque a roupa, eu vou usar uma roupa clean, entendeu? Bem barbizinha. Então, mas eu falei assim, não, vou gravar, vou gravar assim para mostrar para vocês. Então, se vocês querem assistir, chuta a cara do... Calma aí. Eu machuquei nesse negócio aqui, ó. Primeiro de tudo, vou mostrar para vocês o meu look, né? Mas está muito calor, então eu vou prender meu cabelo rapidinho. Né? Enfim, vai ficar desse jeito aqui, desse jeito. Vocês não vão falar que eu estou feia, não, porque daqui a pouco eu vou aparecer bonita. Então, vou mostrar para vocês a roupa que eu vou usar agora, né? Vou pegar aqui, rapidão. Vou usar esse conjuntinho aqui da Shein, que ele é super confortável, entendeu? Está muito, muito, muito abafado, muito calor. Então, vou usar esse conjuntinho aqui, rosa. Eu vou usar esse conjuntinho rosa, né? Que é bem Barbie bizinha, que é da Shein. E a minha papéis. E está lá como é que, assim, está meio chuvoso. Eu lutar com a jaqueta branca. Então, Barbie... Oi, Barbie. Oi, que? Enfim, vou tomar o meu banho. Vou usar esse aqui também para tomar um banho rosa. Bem bonita. Bora. Partiu! Já acabei de tomar banho. Agora eu vou fazer minha maquiagem, né? Cara, eu não vou fazer nada demais. Mas, né? Mostrar para vocês o que eu vou usar. Eu nunca falo para vocês o que eu uso, até porque... Eu não sei fazer maquiagem, cara. Eu não sei. Vou colocar esse aqui na minha cabeça só para dar um ar. Entendeu? É... Vou usar... Primeiro de tudo, né? Fazer maquiagem. Está uma oclusão aqui. Meu coisa... Meu ar condicionado está ruim. Então, é melhor já botar o deodorante, né? Eu vou usar esse daqui. Que é assim, gel. E ele é muito bom, gente. Ele clareia também. Meu Deus, tirei muito. Tirei muito. Tô gravando. Vai lá o tampo. Gente, eu vou usar esse... Cero facial da Julia Peixoto. Eu acho tão bonitinho o que eu tô falando, sabe? De maquiagem, gente. Mas eu não sei. Eu não sei me maquiar. Eu falo. Eu não sei me maquiar. Eu já fiz curso. Só que eu não sei me maquiar direito, gente. Mas eu vou falar, né? Aqui pra vocês. Cara, eu preciso colocar uma luz aqui no meu quarto. Uma luz assim, sabe? Na penteadeira. Mas isso tudo eu vou fazer uma reforma, né? Reforma o quê? É... Decoração. Eu vou fazer junto com vocês. Eu vou comprar tudo. E vou fazer junto com vocês. Eu tô esperando... Money, né? Gente, eu tô usando essa base aqui. Porque a minha base acabou. Não comprei ainda porque eu gosto de comprar na internet. Aí eu tô usando essa base aqui, ó. E é isso. E tá dando certo, gente. Ela é boa. Só não sei a marca dela. Bem na gel. Gente, acabei de fazer maquiagem, né? Fiz uma coisinha básica, como sempre eu faço. O meu cabelo eu tenho que ajeitar. Mas eu vou colocar aqui essa chaqueta. Pra ver se fica bonito, né? Mas eu acho que fica. Eu tô Barbie. Eu tô Barbie, né? Aí eu vou ajeitar aqui, né? Porque tá calor. Só coloca na jaqueta só pra dar um... Um coiso. Né, uma... Para. Tá assim o look. Eu tô... Eu amei. Assim com a jaqueta, eu amei. O coiso é como sempre, né? Sujo, né? Mas enfim, vamos dar um jeito no cabelo. E colocar um... Um... Um brinco, né? Também. Que dá uma diferença. E é isso. Gente, muito Pathy. Tipo assim, chegar assim... Oi, tudo bom? Oi, Letícia, né? Coloquei o brinco, né? E tô só escando no meu cabelo pra depois passar a prancha. Então eu já vou colocar aqui. Só pra dar uma baixadinha. E colocar a prancha pra esquentar. Cara, eu vou passar aqui, ó. Só devagarzinho. Só pra dar uma baixada. Né? Porque não precisa passar muito. Cara, eu vou passar a cena que você vai ter, tem um dente comigo. Caramba, pede aí. Faz o pedido. Nossa, você é tão linda. Aham, sei. Parece uma Barbie. Aham, sei. Toda linda. Toda top modelo. Nossa senhora. Eu quero uma coquinha. Bem geladinha. Com zelos. Tá? Para. Cabelo feito, né? Já. Calma aí, deixa eu jogar. Gente, eu odeio que meu cabelo... Quando ele fica, tipo assim, partido no meio. Enfim. Cabelo. Cabelo feito. Maquiagem, né? Copitia. Glória a Deus. Já estou pronta. E esse vai ser o look, ó. Conjunto. A... O negócio, né? No pé. Enfim. E a bolsa, eu escolhi essa daqui, né? Que eu sempre escolho essa. Só que eu coloquei assim, que eu nunca usei. Tá igual a Barbizinha. Esse tá Barbiguel. Review a Vueisha. Glória. Terra. Aleluia. O que vai? Gloss. E o carregador, né, querida? Que não pode faltar. Agora eu vou passar perfume. perfume que eu sempre uso, né? Lili. Hoje em dia eu tenho que mostrar, porque... Luta pra comprar, né? Enfim. E é isso, gente. Eu vou passar aqui. Né? E vou encontrar... O meu date. Aí mostra pra vocês quando chegar lá, tá bom? Ui! Gente, cheguei no meu date. O date é com duas pessoas, né? Porque, tipo assim... Cara, date é o quê? O encontro. E a gente veio se encontrar hoje. Dá hoje. Elas são sem graça. Tadinha. Não. Não, não. Vou até outra vez. Uuuuuh. Não vai dar assim. 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 A nossa Prixels. E elas fofocando. Sim. Ela ensinando como o namorado andar de ônibus. Cantar aquela música. Hum, baby. Ah, meu Deus. Sem graça. Tem que voltar essa música. Sem graça. A gente corta uma pizza. Eu estou comendo. Tchau. É isso, querida. Por favor. Estou comendo. Para. Bonita. Davi achando que estou gravando. Um monte de chocolate. Agora estou comendo. Tieta foi o meu date. Com as varoas. Olha, olha gente. Nenenzinho. Caraca. Futebol na barriga. A outra da outra. Nenenzinho. Já cheguei em casa. Já tomei banho. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei para vocês. Não arrume-se comigo. Para ir lá com as minhas amigas. Comer pixel. É muito bom. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Se você quiser. Se você quiser. Algum vídeo. Aqui no canal. Gente. Eu estou querendo dormir já. Aqui no canal. Vai lá no meu instagram. Porque o youtube tira os comentários. Mas vai lá no meu instagram. E coloca qual vídeo vocês querem ver aqui no canal. É isso vidas. Um beijão. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui.